Galera, vídeo novo se iniciando, tô aqui fazendo minhas marmitas, fazendo meu hamburgão dos deuses pra levar pra faculdade, tô tendo um pouco de dificuldade pra comer fora de casa, porque uma coisa é se eu fosse comer esse hambúrguer agora, outra coisa é a realidade que vai acontecer. São 5 horas da tarde, tem que fazer mais 3 refeições e essas 3 refeições são fora de casa, né? Então esse é o problema. É fácil? Não, não é fácil. Pode ser fácil pra você. Sempre quando eu venho falar alguma coisa, galera, eu venho falar da minha realidade, eu venho falar das minhas dificuldades, né? Então pra você, pode ser tranquilo, vai pra mim, velho. Tipo assim, não é a mesma coisa eu comer um hambúrguer feito agora. Esse aqui é um hambúrguer de patinho, né? Que eu amasso patinho, mando moer, depois faço coisinha, coloco cebola e salsinha. Come agora, tá molhadinho pra outra coisa e come essa parada à noite. 10 horas da noite. Complica. Mas, isso é uma das dificuldades. Estamos vendo o novo silenciano, tô na área, hoje é terça-feira, 5 e meia da tarde, né? Na realidade eu tô atrasado, tô fazendo minhas marmitas e partiu o facu. Um jeito inexplicável, insisto nessa busca, e por onde eu passo, todo mundo se assusta. Na vida cansativa, trabalho, estudo e treino, secando até a lágrima, trincando por inteiro. Um dia eu sou alguém, que seja alguém maior, comprimido dos deuses, um shape estilo Thor. Desejo é para o mundo quando eu aparecer, ninguém consegue explicar, ninguém consegue entender. Compensando a feiura com mega shape sinistro, orgulho é olhar no espelho, pode crer, foi sacrifício. Love Store, a balada, cheguei com minha regata na balada. Bom, galera, eu trouxe aí meus hamburgão, né? Tá feitinho aqui, ó. Quatro hamburgão de 100 gramas a cada um. Trouxe 200 gramas de arroz. Mano, eu fiz uma paradinha legal aqui em casa, né? É um molho vinagrete, pra gente pôr ali pra ver se desce a parada, velho. Coloquei um gelinho, né? Coloquei a verdura também, ó. E aqui é... Molhozinho, vamos pôr em cima do hamburgão pra ver se desce. Pega a visão, galera. Pulei aqui no Calunga, de cartinha que a gente comprou agora, mil, velho. Mil cartinhas, porque as que eu tinha lá em casa, acabou. Vou levar duas mil na realidade, né? Vou levar mil assim, ó. Mais mil, um pouquinho maior, né? Que essa aqui. Caro pra caralho, velho. Sessenta pau, mil. Caro e barato ao mesmo tempo, né? Sessenta e três conto. Vem mil unidades, vai sair mais ou menos sete centavos, né? Isso mesmo. Seis vírgula cinco centavos cada uma. Caro, né, filhos? Multiplica aí por mil, dois mil, cinco mil. O problema maior é o selo, né? E os colantes também. Mas, tudo por vocês aí. Tamo junto. Queria que quando vocês chegassem as cartinhas aí, mano. Postassem o nó no Insta lá, com satisfação. Bora bugar. Todos os carros que eu tô que bebem igual bebum, né, velho? Puta aqui pra ali, ó. Trollersão também bebe, velho. Uma semaninha já tamo enchendo o tanque novamente. Olha que nem tô andando todos os dias com ele, hein, velho. Não sei se eu fui pra praia também, né? Fui fazer o evento no final de semana na praia. Mas, mesmo assim, rodei cento e poucos quilômetros. Vamos ver quanto que vai dar de diesel aí. Nem sei quanto a diesel. Acho que tá três e pouquinha, velho. Acabei de encher o tanque. Eita, bebum. Olha quanto deu, velho. Cento e sessenta e sete reais, velho, de diesel. Vamos ver quanto tempo dura, né? Vamos ver a data aqui, ó. Hoje é dia. Dá pra ver a data. Dia 13, não é isso mesmo? 13 de fevereiro. Vamos ver quanto tempo dura isso aí. Segundo treino do dia. Vim fazer só abdômen, cardio. Fiz 30 minutinhos de cardio. São 1h30 da manhã. Gente, eu dormi cedo pra caralho. Eu dormi um pouquinho à tarde agora. Acabei nem indo pra faculdade. Vários compromissos hoje. Fui no banco, fiz avanço com o gerente. Tamo treinando. Academia aí, ó. 24 horas. Cardizinho rolou. Quarta-feira. Tamo junto. Quinta-feira é fluxo da faculdade, cara. Olha a visão. A cor de Aembi e Morumbi aqui na moca. Olha os caras. Dá nem pra passar de V4 a média aqui, pai. Galera, sexta-feira. Tô indo pra faculdade. Tô sentindo um pouquinho de dificuldade em meus horários aí. Voltou às aulas agora, né? Hoje é a segunda semana que eu tô em aula. Era pra eu ter ido hoje pra Sergipe, Aracaju, mas compraram minha passagem errada, né? O voo e aeroporto que eu não costumo, eu nunca atrasei, eu nunca, eu particularmente sou uma pessoa muito centrada nos meus horários, principalmente o aeroporto. Um dos benefícios, né? De eu morar longe de tudo é porque eu moro bem próximo ao aeroporto de Guarulhos. Isso me ajuda demais, então eu sempre saio adiantado, nunca atraso o voo, nem ida, nem na volta. Mas já é a segunda vez que empresas erram comigo, né? Empresas de suplemento. Eles compram errado, não sei, porque é muito terceirização, né? Não é o dono que compra, é o funcionário, às vezes esquece o CPF, esquece o horário. E acabou acontecendo isso. Remarcaram minha passagem amanhã pra 9 horas da manhã. Eu ia hoje, 10 horas da noite. Eu ia perder aula hoje, mas não vou perder aula hoje. Já treinei hoje em jejum, já fiz meu cardio de jejum hoje. Vou tentar ao máximo sair da faculdade e fazer um cardio pós-treino, velho. É difícil, difícil. Tô mandando a real, não tô de mimimi. É difícil, é complicado. Eu gasto mais ou menos aí 40, 1 hora de ida e volta pra ir pra faculdade. Tô vendo até de fazer alguma faculdade próxima de casa. Tô vendo até mesmo de fazer alguma faculdade EAD, né? Uma faculdade online, mas eu não sei se existe nutrição online. Se vocês souberem aí de algum curso online, dá um toque pra nós. 8 horas da manhã, tamo aí no sentido ao aeroporto de Sergi, Peracaju. Vamos fazer evento pela Metaforma Nutrition. Tamo chegando, acordei cedo hoje. Olha lá o ânimo da menina ali como tá, velho. Tá meio cansada a menina. Pra trabalhar, rapaz. Tá meio com sono, mas talvez ela entrou de madrugada, né, velho? Tamo rindo. Partiu. Bora. Vamos, mano. Eu vou fazer o possível pra nunca mais viajar de avião, cara. Nem que eu pague a 100, 200 reais a mais. Nós temos a escolha, né? Às vezes a gente escolhe uma determinada operadora pelo fato de dar 100 reais, 50 reais mais barato, né? Sempre eu fiz isso. Mas agora eu decidi que nunca mais. Vou fidelizar com uma e já era, velho. Pra não ter esse tipo de problema. A avianca já é a quarta vez que eu tenho esse problema, velho. Cheguei no aeroporto. Já tinha problema desde ontem. Não consegui embarcar. Recebi o e-mail do avianca falando que o voo tinha bababá. Mas nem tinha ido muito bem. Acho que o voo não deu pra sair. Quer sair hoje, 9 horas da manhã. Aguardei. Cheguei no aeroporto como eu sempre chego. 7 e meia. Embarquei. O avião deu pau, velho. Não funcionou o ar-condicionado. Esperamos 40 minutos lá. E voltou a funcionar. Eu falei pra moça. Moça, não vai dar pra gente chegar. Porque eu tenho uma conexão. Sergipe. É, Sergipe, é. Falou, não, vai dar, vai dar. Cheguei aqui em Brasília. O voo pra Sergipe já foi. Ele tá me enrolando pra eu voltar pra São Paulo. Porque não tem outro voo pra Sergipe pra esse horário. Cancelou o evento. Vim aqui de trouxa. Tô em dieta. Tô estressado. Quero quebrar todo mundo. Só porque não é estado de dieta. Só porque eu acabei de comer uma marmita. Ganhamos um voucher aqui pra comer. Nesse restaurante, Viena. Acho que só vou tomar um Guaranazera e uma água. Vamos ver se eu tenho direito a alguma bebida, né, velho. Consegui. Passagem de volta pra São Paulo. Volto daqui a pouco. Vamos ver o que nós come. Então, uma bebida. E... Uma refeição. Opa. Refeição. Vamos ver como é que tá. Acabei nem vendo, velho. Vamos ver se tinha um franguinho com arroz. Saladinha tinha. Milão, tá. Arroz, tateno, feijão. Só não tem filé de frango, né, pai. Eu tenho um curto muito coxa de frango assado. É. Ainda bem que eu já comi. Só vou ver a... O suco... Ah, o Guaranazera em água. Acredita que o avião tá duas horas atrasado, mano. Vou resumir pra vocês aqui, ó. Eu tava... São Paulo, Guarulhos. Vim pra Brasília. De Brasília eu ia pra Aracaju. O avião no Guarulhos quebrou, sei lá, ar-condicionado. Atrasou uma hora. Consegui vir pra Brasília. Cheguei em Brasília. O avião que ia sentido Aracaju já tava indo. A gente teria evento hoje às 5 horas da tarde. São exatamente agora 4 horas. São exatamente 4 horas agora. Não consegui ir sentido Aracaju. Peguei o avião de volta, né. A Avianca conseguiu fazer a transferência, né, pra São Paulo. Vou e ia voltar 2 horas da tarde. O avião atrasado 2 horas exatamente. Hoje só foi BO, hein, Avianca. E tamo indo sentido ainda Congonhas, né. Nem São Paulo. Congonhas é quase 1 hora e meia de casa, velho. Guarulhos é 15 minutos. É, mano. Os caras acham que o vlogger não trampa. Aí, ó. Os perrengues. 2.600 reais, velho. Quantidade. 2.010 selos, velho. Pega a visão do tanto de selo que eu comprei pra mandar colante, velho. Olha a visão. 2.600 reais, velho. Pra mandar colante pra vocês aí na casa de vocês. Peço muita paciência. Tamo recebendo muita mensagem aí dos colantes. Isso aqui foi os colantes que eu levei pra fazer o evento, né. Acabei voltando, tá. Mas, mano. Tamo fazendo cartinha. Eu cheguei aqui. Os meninos estavam fazendo cartinha. E tamo fazendo a sala gamer aí, velho. Os moleque tão testando aí no play. É difícil jogar no... Treinão rolando de domingo. Domingão, academia aberta pra nós aí. É 24 horas hoje, mas a academia fechou 4 horas hoje. 4 horas da tarde. Fazendo um treinozão. Ontem, né. Não tive a possibilidade de treinar, né. Aconteceu toda a corrida aí da viagem. Bora focar. Tardezinha, treino. Galera, hoje é domingão, né. Hoje é dia... Que dia é hoje, Beto? 17 de dezembro. Falta exatamente aí 12, 13 dias pro carnaval. Vamos montar em Muzambinho. Estimulando essa data, né. 40 dias pra gente meter um shape. E hoje, eu tive noção. Você não tem o shape. A galera da academia não tem shape porque não quer. Eu vejo pessoas aqui, mano. Treinam 4, 5 anos e não mudam o shape. Não evoluam. Você viu que 30 dias aí, né. Pra completar 28 dias, eu consegui fazer uma transformação do caralho. Então, às vezes, você não muda o shape. Não é o suplemento que tá faltando. Não é o GH, trembolona, o que seja. O que tá faltando é determinação. E dieta, velho. Não tô fazendo nada. Nada demais. Meramente cortei doce. Cortei porcaria. Cortei McDonald's. E eu tive a prova hoje. Que você é o que você quer ser, mano. Vim um ano atrás. Sei lá, seis meses atrás. Pessoas não mudaram nada. Pelo contrário. E tão treinando. Às vezes, dão um sangue na academia. Treina pra caralho. Chega em casa, come errado. Chega em casa, bebe. Chega em casa, faz aquilo. Obviamente que você pode viver. Obviamente que você pode comer coisa errada. Mas, cara, você quer ter um shape? É determinação. Você viu? Trinta dias. Eu mudei, velho. Obviamente que é difícil. Obviamente que é difícil que eu tô passando. Cardio, treino, dieta. É difícil pra caralho. Falando a minha realidade. Não tô falando a realidade do atleta tal. Realidade de tal pessoa que gosta. Que vive disso. Que ganha pra isso. Eu sou um mero marombeiro. Que quer provar. Que quer treinar. Só gosto de treinar, velho. Eu sou uma pessoa que gosta de treinar. Não sou atleta. Nem quero ser atleta. Quero competir e tal. Quero meter o shape. Sou um marombeiro, velho. Que curte. Gosto disso aí. Gosto de comer errado. Gosto de viver. Gosto. Vou pro Japão. Vou pro Egito. Quem não queria, velho? Tá aí de BMW, C4. Troller. Curtindo a vida. Mas eu me dispus a colocar o shape. Colocar uma carcaça. E hoje eu vou atualizar pra vocês. Que eu fiz em 28 dias aí. Vou sempre atualizando. E agora vai transformar mais. Que eu vou apertar mais a dieta. Vou apertar mais os cardios. Espero chegar no carnaval. Com shape legal. Não pra curtir. Que eu vou estar de dieta. Vou estar em preparação. Põe preparação pra competir também. É meramente pra mostrar pra vocês. Se vocês podem, mano. Não tem segredo. Não tem bolha mágica. Pode passar no melhor nutricionista. Pode passar no melhor médico. Pode comprar o melhor curso aí. Que tem na internet. Se você não mudar por dentro. Se você realmente não colocar. Desempenho no que você faz. Seja na dieta. Seja no treino. Faculdade. Emprego. Às vezes você tem o mesmo emprego. Que você tem 10 anos no mesmo emprego. Que nem eu falo. Não é vergonha ser garçom. Não é vergonhoso você ser pizzaiolo. Lavador de prato. O pai já foi, velho. O pai já foi em cobrador de ônibus. O pai já vendeu colchão na rua. Manja aqueles caras que vendiam colchão? Já vendeu rede. Hoje o meu pai é um puto empresário, velho. Uma inspiração. Mas ele quis mudar. Ele quis correr atrás. Ele não tem faculdade. Ele não sabe nem ler direito, mais ou menos. Não sabe nem falar o português direito. O meu cara é pico. O cara é embaçado. Ele quis. Ele venceu. Ele mostrou que muitas vezes a dedicação é melhor que a inteligência. Não sei de falar. Vou mostrar o cheio pra vocês. Vou atualizar pra vocês como é que tá. Mano, a melhor parte do meu corpo, né. Quando eu faço dieta. Que mostra a dilatação, velho. Principalmente no braço direito, velho. Não sei se é uma cumpra ou braço esquerdo eu não tenho. Não sei se tem a ver com a tatuagem. Não sei. Mas o que realmente que dá um grau é o braço direito, velho. Caralho, bagunça de... Ô, barulho! E o peitoral, né, velho? O meu único problema é aqui, ó. Parte abdominal, né. Tá bom, Beto? Vai na aval, Beto. Chega aí. Olha aí, mano. Nossa, não tem a enzentos. Imagina, pega na aval. Mano, é naval, fio. Mas é louco, mano. Você não precisa embriagar pra pegar mulher. Não precisa ficar louco pra pegar mulher. Mano, chega cheipado. A dancia, a dancia sexo, ó. Ó, ó, Beto, ó. Ó, ó. Ó. Mas não, nós vamos estar de direto. Vamos estar focado. Não vamos pegar ninguém. Porque nós temos uma mulher que nos ama. E a gente vai casar com ela. Então, focado na missão. Focado nos objetivos. Bora. Parte de frente. Peitoral. Treino a pose, né? Perna, nós treino a perna também, velho. Deixa eu ver se dá pra pegar o sumo aqui, pô. Não treino a perna também, velho. Então é isso, galera. Tudo isso. Coeta na academia, tá lá. Tá me olhando, peraí. Queria agradecer a todo mundo que tá junto. Queria agradecer a todo mundo que tá acompanhando o canal. Felizmente, ontem, essa semana foi uma semana difícil pra mim. Acabei errando. Eu errei no quê? Acabei não fazendo minhas refeições certas. No horário certo. Acabei não fazendo meus cargos. É difícil pra mim, velho. Faculdade. Eu quero me formar, velho. Poderia muito largar a faculdade. Eu quero ter um futuro. Eu quero ter duas faculdades. Um. O que minha mãe queria. Dois. Eu quero. E três. Vamos bogar. Formado em duas faculdades. O canal, graças a Deus, vai tá bombando. E vamos pra cima deles, felas. Tamo junto. Queria agradecer a todo mundo. Você pode, irmão. Não adianta que o Toguro pode. O Toguro tem o melhor recurso. Cara, eu tô usando das minhas armas que eu tenho. Usa das suas, velho. Não fica menosprezando as suas armas. Eu não menosprezo a minha. Tem gente que tem condição melhor que a minha. Tem gente que tem condição pior que a minha. Eu lutei pra chegar no onde eu tô hoje. Eu treinava. Eu pagava nessa academia aqui, ó. Era caro. Eu colocava a minha câmera ali, ó. Ninguém me dava moral. Ninguém, velho. Ninguém chegou em mim, ó. Você é um bom vlogger. Vem comigo aí. Vem pro sucesso. Ô, você tem um shape legal. Vem. Não, mano. Se eu tô aqui hoje, eu conquistei, velho. Sozinha. Obviamente que eu tive ajuda. Muitas pessoas, mas... O grosso, eu que fiz, velho. Você pode também, velho. Vamos pra cima? Vamos com a gente? Tamo junto. Lembrando o Carnaval, volta aí no Zambinho. República Top Minas aí com a gente. Tá no bloco Vermes e Cia. Vamos tá no Camarotão lá. Pode estar. Pode, mano. Filmar que nós vamos tá na dieta. Marmita e só na água, velho. Red Bull Zero. E só curtindo, tirando onda, gravando pro canal também. Acompanha. Muzambinho. Vamos curtir com a gente. Fecha o pacote lá. República Top Minas. Bora bugar tudo. Tamo junto. Até mais.